Boa noite meu povo, agora são 21h33, abastecemos aqui em Santa Maria da Vitória, gasolina 7 reais, olha que bom né? Gasolina 7 reais, nós vamos descer agora para o Javi, são 170km arredondando aí E nós vamos, a gente tem informação segura de que a pista está toda boa, então nós vamos lá gente Eu estou descansado, está tranquilo, aí nós vamos dar essa esticada até lá E lá sim, a gente vai pernoitar, vamos dormir lá, vou aproveitar esse final aberto aqui Não vai dar nem para ver o preço da gasola aqui não Nós viramos ao contrário ali, daquela vez Agora sim, seu Tânio, já estamos no sentido Javi Comércio parado, está vendo? Muita coisa fechada É aqui tudo fechado Mas também, hoje é sexta-feira, se não tem alguma farrinha ou alguma coisa, é mais de 10 horas, né? É para estar fechado mesmo a maioria, né? E outros, isso aqui é só de carro Já já você acha Não, fique tranquilo, aqui pode ficar de boa Olha outro posto grande Vamos ver quanto está nesse aqui Sete e vinte e nove, abastecemos de sete reais lá na entrada, viu? Seis e noventa e nove Mas a dica do Tiago foi válida, viu Tiago? Valeu A gente não deixamos para abastecer aqui no centro Abastecemos lá na... Atenção, lombada Lá na entrada da cidade, né? Vamos seguindo aqui, galera Tchau, 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 tchau